Será que é a vontade de Deus que eu me case com esse rapaz? Você já se fez essa pergunta? Fale aí. Bom, essa é uma das perguntas que vira e mexe, anda e vira, aparece lá no Instagram. E hoje eu trouxe ela aqui pra gente conversar. Será que tem como a gente descobrir qual é a vontade de Deus pra nossa vida na área sentimental? Será que tem uma fórmula mágica pra gente casar tendo certeza de que aquela pessoa é a pessoa? The one. Será? Bom, hoje a gente vai conversar sobre isso. Você vê? Como vocês sabem, eu tô noiva e daqui a alguns pouquinhos meses eu estarei casando, se assim for da vontade de Deus. E como é que eu soube que é a vontade de Deus que eu venha a casar com o Samuel? Como é que eu sei? Como é que eu tenho certeza disso? Gente, só abrindo aqui um parênteses, vocês sabem que esse quadro é aquele quadro que eu não escolho dia bom, dia ruim, e eu abro a câmera e converso com vocês. Então, não é um quadro que eu me preocupe com o barulho da vizinhança. Então, vocês já sabem, tá tendo obra aqui perto, então pode ser que fique aí uns toque-toque, tic-tic. Enfim, mas voltando. É muito comum a gente ter esse tipo de dúvida, né? Afinal, como filhos de Deus, nós queremos andar em retidão, queremos viver a vontade de Deus para nós, não é isso mesmo? Mas o problema é que, assim, eu entendo que o centro, o ponto central dessa dúvida é um entendimento errado do que seria a vontade de Deus. Muitas vezes a gente trata a vontade de Deus como algo subjetivo, que vai vir um anjinho do céu e trazer o bilhetinho dizendo o que é que é pra gente fazer. Só que o Senhor, criador de todas as coisas, também criou uma coisa chamada cérebro. Ele nos deu entendimento, ele nos deu capacidade de tomada de decisões. Oi, tudo bom? E mais do que isso, ele nos deu um manual, ele nos deu o caminho a seguir através de sua palavra. Mas, a gente sempre se apega à subjetividade. E eu vou dar aqui dois exemplos disso. Você já deve ter ouvido, ou você já deve ter falado, que, talvez aconselhado alguém, né? Sobre, ah, como é que eu sei que é a vontade de Deus para fazer isso, ou para namorar com fulano. Como é que está seu coração? Se você tiver... Se seu coração estiver em paz, vá adiante. Se você está sentindo paz em seu coração, vá adiante, porque a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Diga aí se você já ouviu isso. Bom, de fato, nós temos lá em Colossenses capítulo 3, esse conselho, né? Esse fato, na verdade, que Paulo vai dizer ali para os Colossenses. De que, sim, a paz de Deus é o árbitro do nosso coração e para a gente viver em gratidão. Só que ali, Paulo está falando sobre santificação. E ele está dizendo que a paz de Deus é um dos caminhos para a santificação. E a paz de Deus é o próprio Cristo, né? Cristo é a nossa paz. Então, sim, eu gosto muito da imagem que Paulo traz de um árbitro. Sabe o árbitro de futebol que ele está ali quando você está para cometer uma falta? Ele vai, apita, ele sinaliza. Ou quando você faz uma falta, ele vai apitar, talvez até dar cartão amarelo, vermelho. Então, esse é o papel, sim. Esse é o sentido, sim, que Paulo vai fazer, vai falar aqui. E essa paz nos traz, sim, contentamento, descanso. Sim, se de fato nós estamos no Senhor, vai ser como a questão do árbitro mesmo de futebol, né? A gente vai ter esse despertar, a gente vai ter essa sensibilidade para saber que aquilo que a gente está fazendo é errado, vai de encontro à palavra de Deus. No entanto, nós sabemos que na caminhada cristã existem momentos de alas, momentos de baixo. E nós sabemos também, pela palavra, que o nosso coração é enganoso. Portanto, o nosso coração pode, em um desses baixos, né, meio que fabricar uma falsa paz. Nos induzir a achar que aquela situação está ok, está tranquilo, não tem nenhum problema, quando, na verdade, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Um exemplo para isso, Jonas. Você conhece a história de Jonas? Deus deu uma ordem para ele, ele disse, não, não vou fazer, fugiu de Deus. E estava ele lá no barco, de boa, tempestade vem, tempestade vai. Ele simplesmente estava no porão, fazendo o quê? Com medo? Aterrorizado? Não, ele estava dormindo. A palavra de Deus diz que ele dormia profundamente. Jonas estava em paz, né? O coração dele estava dizendo que estava tudo em paz. Que não tinha nenhum problema dizer não para Deus, né? Ou seja, falsa paz. Nós não podemos nos apegar à subjetividade dos nossos sentimentos, entende? Por vezes, nossos sentimentos vão dizer algo totalmente ao contrário do que a palavra nos diz. O segundo exemplo é a subjetividade dos sinais. Quem nunca orou pedindo para que o Senhor desse um sinal? Senhor, se aquela pessoa, que isso aconteça, que aquilo outro aconteça, que ele fale isso, que ele me chame para sair, né? Eu sei, eu sei que você já fez isso. Eu já fiz. E, inclusive, uma das situações, vocês já conhecem a história do relacionamento abusivo que eu vivi. Tem até vídeo aqui, eu vou deixar aqui nos cards, se você ainda não viu. Mas, veja, eu sabia, era um relacionamento à distância também, né? E eu, ele já tinha me dito que viria. Mas não tinha comprado passagem, não estava nada certo. Então, eu orei ao Senhor, dizendo, Senhor, se for da Tua vontade, que Ele venha. Mas também, se não for da Tua vontade, que Ele não venha. Bom, ele comprou a passagem. Eu continuava orando, Senhor, se não for da Tua vontade, que algo deu errado, que Ele não venha. Bom, Ele veio. Ele veio. Ele veio. E o meu coração ficou super em paz, porque a palavra de Deus, assim, a palavra de Deus imaginada nos meus pensamentos, através daquele sinal, estava me dizendo, me dando sinal verde. Então, pra mim, aquele foi um sinal claríssimo de que Deus realmente estava me dando um ok, de que aquela era a vontade de Deus. Então, quando eu vi Ele desrespeitar a mãe, quando eu vi Ele me incitar contra os meus pais, quando eu vi Ele me colocar pra baixo, quando eu vi todas as coisas que aconteceram, eu achava que era só uma aprovação, né? Porque Deus havia confirmado, Deus havia confirmado que Ele era Aquele. Ele era o homem com quem eu iria casar, com quem eu iria construir uma família. Veja como isso é perigoso. No livro do pastor Eber Campos Júnior, aquele que eu já indiquei aqui pra vocês, é Tomando Decisões Contra a Vontade de Deus. Misericórdia! Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, o pastor fala uma coisa, assim, que é muito importante que todos nós entendamos, que uma porta aberta não significa necessariamente que foi Deus quem abriu. E uma porta fechada também não significa que necessariamente foi Deus quem fechou. Ou seja, não significa que, ah, tá dando tudo certo, é porque Deus está dizendo pra você ir por esse caminho. Eita, tá dando tudo errado, Deus está dizendo que é pra eu desistir e abrir mão de tudo. Não, a gente tem que ter cuidado, como eu falei no início, o Senhor nos deu um cérebro, o Senhor nos deu a sua palavra, a sabedoria bíblica, pra que a gente tome decisões de forma sábia. Então, ao que nós devemos nos apegar? A palavra de Deus, a sabedoria bíblica. Como é que eu sei se aquela pessoa, se é da vontade de Deus que eu case com aquela pessoa? Através da sabedoria bíblica. Nós vamos olhar o que a palavra de Deus nos diz e ver se aquilo está em cumprimento com a lei do Senhor, em cumprimento com aquilo que o Senhor ordena a nós. Então, eu vou dar alguns exemplos disso. Ó, a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos casar no Senhor, ou seja, nós devemos casar com a pessoa que ame ao Senhor. Então, essa pessoa ama a Deus, essa pessoa ama a igreja de Cristo, essa pessoa serve a igreja de Cristo, essa pessoa tem um relacionamento com Deus, ora, lê a Bíblia, essa pessoa dá frutos de arrependimento, essa pessoa trata as pessoas com amor, com zelo, com cuidado, trata bem os pais, os irmãos da igreja. Se ela amar o Senhor, ela vai desejar viver de acordo com o que a palavra de Deus ordena. A palavra diz que os irmãos devem tratar as irmãs com toda a pureza. Lá Paulo vai dizer a Timóteo, mas isso se aplica a gente hoje aqui, não só a Timóteo lá, né? Com toda a pureza. Seu namorado te respeita, seu namorado vive tentando avançar os sinais, como ele trata você, como ele trata outras moças. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Seu namorado ama a Deus sobre todas as coisas. Seu namorado ama a Deus mais do que a você, ele te corrige em amor por amar a Deus? Ele te aproxima do Senhor? Ele te induz a ler a palavra, a fazer devocional, a viver uma vida santa? Ele te ajuda nisso? Ou ele te atrapalha? Ele quer te ajudar a crescer em semelhança com Cristo? Ou ele quer moldar você aos seus próprios gostos? Às suas próprias maneiras? Quer te fazer como um robozinho dele? Então esse rapaz não ama o Senhor mais que todas as coisas. Muito provavelmente ele idolatra você. Você é um ídolo pra ele e ele quer que você seja, né, que cumpra as necessidades dele. A palavra de Deus diz que homem e mulher enquanto casado são um, que não devem ficar separados do leitão matrimonial, senão de mútuo acordo por pouco tempo. Existe atração física entre vocês? Ou vocês acham que vão ser irmãozinhos quando casar? A palavra de Deus diz que o homem deve ser um líder como o Senhor, como Cristo é pra sua igreja. Esse rapaz demonstra sinais de que será um líder servil? Ou já mostra sinais abusivos de querer te controlar? Tem ciúme doentio, te coloca pra baixo? Te humilha? Então, minha irmã, não se apegue à subjetividade, se apegue à palavra de Deus. Busque conselho também de líderes, de irmãos em Cristo. Peça ajuda mesmo. Muitas vezes os nossos sentimentos, como eu já falei, são enganosos e vão nos levar por caminhos ruins, caminhos que trazem dor. Então nós podemos, além de buscar na palavra de Deus, buscar conselhos de irmãos que vão nos aconselhar segundo a palavra de Deus. pra que então nós entendamos se de fato é da vontade de Deus que nós nos casemos com aquela pessoa. Porque é como diz a história, né? Namoro foi feito pra terminar. Ou termina porque não dá, ou termina porque vai começar a parte boa, que é o casamento. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, tenha abençoado vocês. Se tem alguém namorando, uma amiga de vocês namorando que precisa ver esse vídeo, mande pra ela. Ela ajuda e sua amiga compartilha aí no Instagram ou no grupo de meninas que você tem aí pra que esse vídeo, se abençoa você, possa abençoar outras pessoas também. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.